Bom dia meus amigos telespectadores, sejam bem-vindos e olha só galera Que mágico Esta neblina galera, tava dentro de casa E eu acordei e falei, a hora é essa Então eu tô aqui Olha isso Vou subir mais uns 30 metros Vamos botar aqui, tirar aqui o brilho Aqui Aqui tá perfeito, vamos lá Que maravilha meus amigos telespectadores, obrigado por estar me acompanhando Por estar me ajudando E olha isso, eu moro praticamente numa montanha Olha isso cara E agora eu vou virar pra vocês verem A bateria modificada faz ele ir rápido Eu tô quase um quilômetro já Olha, eu vou girar direto Olha isso galera De onde a neblina sai Tá vendo Olha o sol Então vamos lá Mais um quilômetro e pouco Porque E eu vou descer bem baixinho ali perto da névoa Enquanto isso eu vou lá em cima no terceiro andar de casa Pra não perder a estática do controle Tá Eita, fechei a porta aqui de casa Opa Abri a janela E lá vamos nós Tô sem fôlego É só de tá olhando isso Olha isso galera Pera visão Tô indo de lado agora 26 metros de altura Quase um quilômetro E olha a beleza Na janela do meu quarto dá pra ver isso Mas eu falei Pera aí Eu vou pegar o surfista prateado Pra dar um rolê Vamos subir mais Pegar aquelas partes lá de cima Olha isso galera Sinal ficou bom Tá vendo o sinal Ficou no lugar alto Já chegamos a um quilômetro e pouco Por que ele é um e pouco? Porque fica passando bem rápido Eu acordei agora Ih lindo galera Olha isso galera Olha aquilo Eu tô em cima das nuvens Eu tô em cima das nuvens Agora eu consertei A exposição de ganhos Assim ó Tá no modo normal E olha só aquela casa lá Tropa Linda Bem de leve Bem de leve E olha só Tchau, tchau.